Amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos começando a nossa corrente de oração nesta manhã. Corrente de oração onde nós vamos falar com o nosso Deus. Vamos levantar as nossas mãos, olhar para os céus e agradecer a Deus pelo dia de hoje. Dia que está começando, dia que vai ser longo, na presença do nosso Deus. Que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família, hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Daqui a pouco nós vamos orar, mas antes eu quero falar sobre ser fiel. Ser fiel é uma qualidade ligada à lealdade, ao que é autêntico e confiável. A fidelidade divina é o maior parâmetro de fiabilidade que podemos ter na vida. Deus é fiel, perfeito, em todos os seus atributos. Deus é infalível em todos os seus feitos. Deus é digno de toda confiança. A fidelidade humana é atestada através de acordos, alianças ou contratos estabelecidos entre duas partes. É preciso ser fiel a Deus, ao matrimônio, aos valores cristãos, nos relacionamentos interpessoais, nos negócios, ao cumprir votos ou promessas, no trabalho e nas provações. Com a ajuda do Senhor, podemos ser fiéis, cumprindo inteiramente com os acordos ou compromissos que a gente vá fazer ao longo da vida. Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para agradecer o dia que está começando. Abrimos os olhos e descobrimos que estamos vivos neste novo dia que o Senhor está preparando para nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Senhor, cuida de cada um de nós. Esteja ao nosso lado, onde a gente for. Oh, meu Deus, pegue nas minhas mãos, me proteja, me guarde no dia de hoje. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de cada pessoa que está nesta corrente de oração. O Senhor sabe o problema de cada um. O Senhor sabe a luta de cada um. Senhor, cuide de cada um que está nesta corrente de oração. Senhor, derrama Teu sangue sobre as nossas vidas. Derrama Teu óleo ungido sobre as nossas cabeças e nos guarde e nos proteja no dia de hoje. Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração enviando para amigos e familiares no WhatsApp. E participe desta grande corrente de oração que fazemos todas as manhãs e todas as noites neste canal. Lembre-se, irmão e irmã, Deus está conosco. Deus está nos guardando. Deus está nos protegendo. Protegendo o nosso corpo físico, mental e espiritual. Está nos guardando de toda a seta do inimigo. De toda a maldade. De toda a oração contrária. Senhor, guarda-nos. Guarda-nos neste dia que está começando. Guarda-nos nossos filhos. Guarda-nos nossos familiares. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento enviando para familiares e amigos em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga, clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, lembre-se, a última palavra vem de Deus. Descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.